Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei com perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar 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 as lágrimas de despedida Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor A ferro e fogo não dá Por tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais Ver como eu me vi Sofrer como eu sofri Sofrer como eu sofri Longe até é demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu me vi Sofrer como eu sofri Longe até é demais Longe até é demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Foi só um jogo de azar Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Longe dos seus carinhos Uh... 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 Eu já fiz de tudo pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Já chorei aqui trancado neste apartamento E a saudade infernizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso deste amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Me dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Amor selvagem, vejo em seu olhar Me dá vontade de te domar Me dá vontade de te domar Seu corpo quente Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Tudo pode acontecer Explode uma louca paixão Explode uma louca paixão Explode uma louca paixão Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto Tomador Da loucura Do desejo Desse amor Espera No sino Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Querendo amar Quando a gente se ama Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Explode uma louca paixão Passa um beijo na boca Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Quando a gente se ama Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer O teu prazer O teu prazer Tudo toma a dor Da loucura Do desejo Desse amor Da loucura Do desejo Desse amor O teu prazer Do desejo Do desejo Do desejo Para np. Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história, você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor como nunca fiz Perdo a cabeça e queimei seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Uma vez vou ficar te esperando aqui Perdo a cabeça e queimo em seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Tomei meus braços Tomei meus braços Tomei meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama ao desespero É difícil aceitar E você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado É um menino abandonado É um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um barco que afundou É um avião Quando a gente ama demais Quando a gente ama demais Quando a gente ama demais A gente ama demais A gente ama demais A gente ama demais O amor é um tiro É bala perdida Chuva que cai, chuva que cai, dentro do coração É difícil aceitar, você chega a acreditar, que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado, que é um menino abandonado, que a sorte desprezou Você não entende nada, é um sonho na calçada, é um barco que afundou É um avião sem freio, coração partido ao meio, história que ninguém contou Quando a gente ama demais, o amor é Deus e a vida é paz O coração é um bicho ferido, sofre demais Quando a gente ama demais, a gente nunca sabe o que faz O amor é o tiro, é bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Anjo, você apareceu na minha vida Como um anjo, completo de ternura e de paixão Como um anjo, encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura, você desabrochando no meu coração Linda menina, com um olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão Só você, pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos fortes, você e eu Linda menina Linda menina Vou olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão Só você, pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, não vai embora, por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos fortes, você e eu Anjos Anjos A luz do sol tá me acordando, não vai embora estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E sermos só de você e eu Arrume as suas coisas, põe na mala E deixe de uma vez a nossa casa Vai embora Eu tranco de uma vez meu coração Eu brigo outra vez com a solidão Mas vai embora Sozinho aqui comigo eu sei que vou Brigar, chorar, sofrer, poder de amor Mas vai embora Eu sei vai ser difícil resistir Te abraçar depois você sumir Mas não vou impedir Você tem que sair da minha vida Vai, 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 sem medo de nada Deixa que a saudade, minha infelicidade Desespero sem fim Desespero sem fim Vá, vai, vivei sua vida Leva meu coração Meu amor à paixão Um pedaço de mim Sozinho aqui comigo eu sei que vou Brincar, 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 chorar, sofrer, morrer De nada Deixa que a saudade, minha infelicidade Desespero sem fim Vai, vai, vive sua vida Leva meu coração Meu amor à paixão Um pedaço de mim Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Se me deis deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga Se te deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor De me deis deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Se você não quer saber do meu amor Por quê? Diga Diga Se te deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Diga Se te deixei contar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Você pode encontrar tudo Você pode encontrar tudo Com os nossos amores Mas ninguém vai te dar O que eu lhe dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar teu nome Seu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num texto triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar 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 Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fatais Brigas fatais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E as vezes Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou Eu te amo Eu não consigo Calar meu coração E as vezes Eu te amo 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 Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô acusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de atroz Te procurei Meu peito Eu estava sozinho Faltou teu beijo Faltou teu corpo O meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar de novo Quero encontrar teu amor Volta pra mim Por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço De mim Falta um pedaço de mim Sair pela cidade Sair pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solitão acesa Coração na contramão Quero encontrar teu amor Volta pra viver assim Volta pra viver assim Volta pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar teu amor Volta pra viver assim Assim, volta um pedaço de mim Quero encontrar teu amor Volta pra mim, por favor Não leva a mim